Jota! Jota! Eu te amo! Serei sua esposa e uma mãe, carinhada! Vai pro inferno, velho! Antes de tudo, devo dizer que vocês estão em liberdade condicional. Mas vamos continuar investigando a respeito da morte. Exito também que vocês deixem em paz a filha do Jota. Eu namoro essa menina com boas intenções. E as minhas não são as piores. Gostei da menina quando a vi pela primeira vez em cima do carro de boia. E ela já sabe disso? Você não acha que são muitos candidatos pra uma menina só? Sim, porque eu também gosto dela. Cale a boca se não quer voltar pro xadrez. E depois, eu não costumo dar satisfações a ninguém. Acompanhe-os até o portão. Juízo, hein? E deixa a menina! Eu já sei. Eu já sei. É a respeito do casamento, né? Nós vamos embora da cidade e eu quero resolver esse caso hoje. Eu... Eu não sei não, sabe por quê? Quer saber de uma coisa? Ela esteve pensando bem. Eu acho que... Eu acho que é melhor vocês casarem mesmo, tá? Porque ela também não pode ficar mais aqui na cidade, né? Não sei. Essa menina tá sendo muito perseguida. Bom, se eu souber que você seja o dia dela, eu te destripo, hein? Nós estamos de partida e eu quero me casar o mais depressa possível. Bom, mas não pensa também que vocês vão casar na moda de vocês, não. Ela vai casar com o padre. Tá bem. Vamos lá. Em nome do Padre, Filho e do Espírito Santo. Amém. Ai! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 ueprint A CIDADE NO BRASIL ASS DONTEDES OU Não chore. O senhor perdeu uma filha, mas ganhou outra. Que é isso, menino? Você não vai embora com o seu povo, ó lá. Não. Não poderia viajar comigo. Vou sofrer muito. Juntos podemos chorar o passado e talvez rir no futuro. Deus sabe o que faz. Carregou uma, mas já mandou outra. Juntos, Juntos, eu te amo. Querei sua esposa e uma mãe, carinhada. Vai pro inferno, velho. Juntos! É de manhã vou trabalhar.